Pois é, maluco mesmo, e pelo jeito esse assunto ainda vai causar muita polêmica. Mas a empresa que ficou conhecida pelo jogo Pokémon GO quer ajudar a criar uma versão do metaverso diferente da imaginada pelo Facebook. Acompanhe. A empresa de tecnologia AR Niantic anunciou o lançamento do Lightship, um kit para desenvolvedores que vai tornar a construção de experiências de realidade aumentada mais acessível. A tecnologia gratuita deve ajudar a estabelecer as bases para a visão da empresa sobre o metaverso do mundo real. O CEO da Niantic, John Hunk, já chamou o metaverso de pesadelo distópico, mas agora a empresa está imaginando uma alternativa. Um metaverso que reúne as pessoas pessoalmente, em vez de em um mundo virtual. Os jogos existentes da Niantic, como Pokémon GO, criam atividades ao ar livre e o encontro de novas pessoas. A empresa acredita que os humanos são mais felizes quando o mundo virtual os leva a um mundo físico. E ao contrário de um metaverso de ficção científica, O metaverso do mundo real vai usar a tecnologia para melhorar a experiência do mundo como o conhecemos há milhares de anos. Com o lançamento do Lightship, os desenvolvedores podem usar bases de jogos já existentes para criar novos projetos. Além disso, a Niantic está abrindo um fundo de 20 milhões de dólares para investir em empresas que se alinham com a mesma visão em relação ao metaverso. Já foram anunciadas parcerias com grandes nomes, como a Universal Pictures, para o desenvolvimento de projetos. O novo kit de desenvolvimento de realidade aumentada já está disponível para todos os desenvolvedores interessados, no site oficial do Niantic Lightship. E a NASA começou a ligar os instrumentos da espaçonave Lucy, que tem a missão de descobrir informações sobre a origem da Terra e de outros planetas. Mas os problemas nos painéis solares continuam. Vejam agora detalhes. Os engenheiros da NASA estão animados com o sucesso do acionamento do espectrômetro térmico e de duas câmeras da sonda espacial Lucy, que tem a missão de colher informações sobre asteroides do sistema solar. Mas ainda resta uma grande preocupação. Eles tentam descobrir há duas semanas o que vem causando problemas nos painéis solares. Os testes iniciais indicam que houve uma falha em um cabo que deveria colocar um dos painéis na posição final, fazendo com que o equipamento continuasse parcialmente dobrado. Para não atrapalhar o funcionamento de toda a espaçonave, uma nova tentativa de desdobramento do painel vai ser realizada somente depois do dia 16 desse mês. A Lucy tem um longo caminho pela frente, já que a expectativa é de que a sonda visite oito asteroides. Um deles fica no cinturão entre Marte e Júpiter, enquanto os outros sete compartilham a órbita com o gigante gasoso. Segundo a NASA, esses asteroides são restos da formação do sistema solar, como se fossem fósseis planetários, e podem conter informações valiosas sobre a origem dos planetas. Música Música Música